E aquela história de final feliz Não sei se existe, mas é o que eu sempre quis E eu te quero, só que nada anda ao meu favor Me colocaram na sua cabeça pra deixar O nosso amor e pra bem longe se mudar Que tudo isso ia passar, que era só de esperar Mas não é assim que o mundo gira Você deixa de lado a nossa vida E tenta dar início tudo novo Pode achar um qualquer em uma esquina Mas na sua cabeça vai voltar a fita E tá escrito nas estrelas, não adianta Fugir, eu posso desistir de mim Mas não desisto de ti Sei que outro alguém vai encontrar E quando ele for te beijar É de mim que você vai lembrar A saudade vai te dominar Vai correr pro quarto se trancar Nas tuas lágrimas vai se afogar Se arrepender, ver fotos e pensar Que eu já decidi de procurar Que a campainha vai tocar Os teus olhos você vai limpar Vai atento e se imaginar Quem ali do outro lado está Vai abrir a porta e se assustar Vai abrir a porta e se assustar Dentro dos teus olhos vou olhar Pegar nas tuas mãos e te falar Não desiste amor Eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar Não desiste amor Eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar